Galera, o vídeo de hoje vai ser basicamente o vídeo abrindo caixas totalmente de graça aqui dentro do K-Drop. Por quê? Eu vou mostrar pra vocês um dos melhores jeitos pra você tá profitando e ganhando skins totalmente de graça dentro do K-Drop. Como assim, Dane? Tem como ganhar skins? Tem sim, galera. Como assim? Vamos lá, rapaziada. Quando você deposita no K-Drop, claramente utilizando o promo-code DLXSGO, você vai ganhar 10% de bônus, mano. Você pode depositar via Pix, Paypal, boleto, via skin, se você não tiver dinheiro, você pode depositar se tem uma skin sobrando aí. Essa operação de Natal do K-Drop tá muito boa, tá, galera? Você pode fazer... Qualquer valor que você depositar, você já ganha esse bônus aqui, tá, galera? Por exemplo, você depositar 200 dólares, você vai ganhar 224 mil pontos de fábrica aqui pra aprofitar 4 mil gold. E você pode abrir muitas caixas e ainda ganhar 10%, mano. 10% de bônus, tá? Só pra vocês entenderem a qual tua ação, mano. Vamos lá, então, guys. Basicamente, hoje eu tô aqui pra abrir essas caixas totalmente de graça, certo? Vamos lá, então. Primeiro eu vou começar a abrir essas caixas de ouro. A gente tem 10 mil. 10 mil? Dá pra gente abrir bastante caixas, mas eu tenho que abrir caixas mais baratas. Aqui daria pra abrir umas 10, aqui daria pra abrir umas mais... Deixa eu ver uma caixa aqui que poderia... 680, mano. 840, beleza. Vamos abrir essa aqui, o Ruby Rye. Aqui, é 840, mano. Vamos começar a ver quantas skins que o DN vai conseguir profitar aqui nesta caixa. Vai anotando aí, galera. Nossa, mentira. Estourei. Estourei demais, mano. Nossa, estourei, velho. Toma. De primeira. De primeira, irmão. De primeira. 840 coins. Se você depositar isso, vai ganhar 4 mil coins. De primeira, galera. Por isso que eu falo que o K-Drop é bom. Olha aqui, mano. 7.400 pessoas online atualmente dentro do K-Drop. Nos melhores sites aí. Pra você profitar e ganhar skins totalmente de graça. Abrindo caixa de graça, ganhei esse aqui, mano. Ah, não. Parei. 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 Parei, tá bom? Parei. Parei, mano. Nossa, olha o profit do homem, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar, mano, abrir mais algumas dessas e trocar pra outra. Quer ver? Vou abrir 5 dessas aqui. Se eu abrir 4.200, vou abrir. Vou abrir 5 dessas aqui. Vamos ver qual skin vai dar, mano. Talvez vai dar. Ai, ai, ai. Passou. Nossa, mano. Caraca. Veio muita skin ruim, velho. Mas tá bom. Só de ter ganhado aquela de 26 dólares ali que pra mim já me fez um agrado. Ainda a gente tem 3 mil coins, mano. Deixa eu ver aqui que por 3 mil a gente consegue abrir uma caixa melhorzinha. Melhorzinha. Vou abrir essa de 2 mil aqui. E o que sobrar a gente finaliza pra juntar. Quando depositar mais, eu vou ganhando mais coins e por aí vai, entendeu? Quando eu for depositando, eu vou ganhando, entendeu? Nossa, essa aqui veio, 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 veio. Não tem nada, mano. Não tem nada. Agora eu vou pro bônus de fábrica, né? Que é onde a gente consegue ganhar mais skins de graça com os flocos de neves. E lembrando que depois eu vou ensinar pra vocês que tá em cena agora no CSGO. Tá ganhando aí skins mais de graça ainda, tá bom? Tá bom, CSGO que eu falo. Não quer drop, tá bom, rapaziada? Vamos lá, então. Nós temos vários eventos. Bola de Natal é 2.500. Nossa Senhora. O Homem de Pão. Deixa eu ver o Homem de Pão. 250. O que eu ganhei aqui? Ganhei uma... Tá, beleza. Vou abrir mais um Homem de Pão aqui. Deixa eu ver se dá bom. 66 dó. Beleza, tá bom. Mais um Homem de Pão. 10K. Mais um Homem de Pão. 59. E agora eu vou pegar uma árvore de Natal. A árvore de Natal é 2... Nossa, é 10 mil, mano. Não, 10 mil não. 10 mil é muita coisa aí. Vou abrir uma Bola de Natal. O que que vem pra nós? Galiário. Beleza, mano. Skins de graça, rapaziada. Mais uma Bola de Natal e... Toma ali. Beleza. Fechou, galera. Agora a gente tem 8 mil e pouquinho. Deixa eu ver um outro evento aqui agora que a gente pode tá utilizando, mano. Tem esse Pai Pai. O que que isso aqui faz, mano? Eu não sei, velho. Ah, a gente vai abrir os negócios e o que der... Ok. Até agora nada. Cada... Ah, o custo do cartão é isso aí, ó. Nossa, mano. Eu abri 3 e não veio. Achei nada, mano. Eu tô muito zicado com isso. Beleza. Ok. Isso é muito bom, mano. Mano, isso é bom, velho. Isso aqui é melhor que tem, velho. Quer ver, ó? Uma, duas. Vou acertar de primeira. Aí. 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 Beleza. Deu bom. Ok. O negócio aqui é elevado. Recompensa elevada. Tá bom. Fechou. Uma dessa aqui. Uma dessa aqui. Ok. Acertei. Mano, beleza. Essa aqui, no caso, seria a baixa. Recompensa baixa. Ok. Vou abrir uma dessa aqui. Olha essa aqui. E aqui do lado. Ok. Beleza. Deu... Nossa, essa aqui deu bom, mano. Essa aqui deu bom. O negócio da gente pegar uma árvore de Natal, mano. Toma. Acertei de primeira, velho. De novo. Tá, ok. Beleza. 1,24. Veja, galera. A gente tem 3 mil. Deixa eu... Vamos ver outra coisa aqui pra gente ver. Caraca, mano. Deu pegar muita skin de graça, velho. Mínimo na batalha. Eu vou colocar 3.641 de uma vez. Se utilizar em batalha. Vamos ver o que vai vir. Aguardando. Ah, eu tô guardando outro jogador, mano. Tem o modo batalha. Que bacana, velho. Vamos ver se vai ter uma pessoa que vai querer batalhar comigo. Neste valor. Você pode ver, mano. Isso aqui você ganha os coins da pessoa. Aí, ó. O cara quis batalhar comigo. 3, 2, 1. Vamos ver de qual é que é. Ai, ganhei. Ganhei. Beleza. Boa, rapaziada. Ganhei. Que legal. É o batalha de bola de neve, mano. Que legal, rapaziada. Ganhamos aí, então... Nossa, agora ele não estourou, velho, né? As skins, rapaziada. Beleza. E agora, rapaziada, pra gente finalizar. Vou mostrar pra vocês o modo de você abrir mais caixas de graça. Você clica aqui em caixa diária, tá bom? E só clica em abrir, mano. Caixa... Você pode vir cá e abrir uma caixa totalmente de graça. Olha pra você ver o tanto de forma que tem pra você ganhar skins de graça aqui no K-Drop. Então, é um dos melhores sites que tem, mano. Não tem jeito, não. Aí, ganhei 5 coins. Vai subindo aqui. Tem vez que eu já ganhei 10 dólares aqui nesse negócio, mano. Esse negócio aqui é bom. É forte, velho. Galera, caso vocês forem novos aqui no K-Drop, lembra de utilizar o pão promocional DNXSGO. Tudo maiúsculo. Tá? Te dá 10% de bônus. Se você vir cá aqui agora, você vai ganhar 50 centavos de coins, tá? Em dó, mano. É quase 3 reais aí de graça aí pra você vir cá. Não dá pra abrir uma caixa aqui, mano. Tem caixa barata aqui, velho. Então, vale muito a pena. Então, cola aqui que é sucesso, tá bom? Um grande abraço. Valeu, fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.